Para falarmos do bioalinhamento, esclarecermos dúvidas, darmos informações, enfim, tudo que você precisa saber. Quem já conhece o bioalinhamento, de repente pode ter uma nova definição ou uma definição mais ampliada do que é. Quem ainda não conhece vai ter oportunidade de finalmente saber do que se trata. Bom, para quem conhece, para quem não conhece, sejam todos muito bem-vindos. E que nós vamos falar vários conceitos, vários fundamentos, o que nós vamos fazer? Nós vamos explicar, esclarecer, e isso ajuda também os colegas a esclarecerem quem estiver com dúvidas. Porque as dúvidas, elas podem gerar dois tipos de pessoas. Aquelas curiosas, que vão precisar de uma resposta, que vão ter anseio para uma resposta, E pode gerar também outro grupo de pessoas que são aquelas que são mal informadas e simplesmente falam Ah, eu não acredito, eu não quero saber disso, isso daí é enrolação. Então é aquela pessoa que tem a curiosa que busca e a curiosa mal informada que simplesmente critica ou até ofende. Então nós temos a falta de informação gerando grupos de pessoas. Para que justamente mais informação chegue às pessoas. E assim, menos dúvidas, menos falta de esclarecimento, acabe ficando aí pelo ar. Muitas coisas são jogadas na internet e sem questionar a origem. E por isso que a gente quer mostrar a origem aqui para todos vocês, ressaltar para os colegas. Então, isso para nós é muito tranquilo. Falar das origens do bioalinhamento, como que funciona, por que que funciona, enfim. Então vamos lá. Bom, o que é afinal o bioalinhamento? O bioalinhamento é um método que visa identificar a causa primária de um comportamento diferente do organismo. Que comportamento diferente é esse? O comportamento é justamente um sintoma. Então o bioalinhamento, ele quer identificar e atuar sobre a causa primária. Se ele quer identificar e atuar sobre a causa primária de um sintoma, então ele é um método que ele justamente... Ele vai atuar sobre antes do início do sintoma. Isso, exatamente. Então ele vai atuar sobre aquilo que deu origem. Então nós não vamos atuar sobre doença nenhuma. Nós não vamos atuar sobre uma gastrite, nós não vamos atuar sobre uma enxaqueca, nós não vamos atuar sobre o câncer. Como muita gente acredita, nós vamos atuar antes. A pessoa já tem o sintoma? Já. A pessoa já tem o diagnóstico? Já. Mas na nossa sessão, no nosso encontro com o nosso cliente, nós vamos buscar e identificar a causa primária. Ou seja, o que é que deu início a tudo. E é ali que é a nossa atuação. Então se nós vamos atuar antes de ter início do sintoma, nós não estamos atuando sobre o sintoma. Nós estamos tentando ampliar a percepção dessa pessoa a ponto de gerar uma nova percepção, uma nova possibilidade. Quando nós temos uma ampliação de possibilidades para uma pessoa, aquele mesmo estímulo que faz você ter uma reação, quando amplia, você tem novas reações. Assim como uma onda do mar, essa reação pode vir, somar-se anterior e formar uma onda maior. Ou ela pode vir e se chocar na anterior e uma neutraliza a outra. O que nós queremos fazer é justamente esse choque. Essa intervenção de ampliação da percepção, chocar-se com aquele registro inicial e justamente neutralizá-lo. Só isso. O resultado disso, atuando sobre o que fez tudo começar, é a consequência disso. É que o sintoma, aí sim, ele não vai ter tanta força ou ele não vai existir mais. Então olha que interessante. A falta de informação na internet. Ah, vocês atuam sobre as doenças? Não. Nós atuamos sobre a causa da doença. Ah, mas não é a mesma coisa? Não. A causa da doença, você não estava nem doente. Nós trabalhamos sobre uma expansão da consciência. Então você amplia as possibilidades de uma maneira direta. Sabe o que é isso? Tem uma ciência que tem o nome disso. Neurociência. É você justamente ampliar as possibilidades, estimulando adequadamente algumas partes do cérebro. Isso é neurociência. Aqui é o início. O que é o bioalinhamento? Ele é um método. Um método que intervém sobre a causa primária de qualquer sintoma. Ok? E qual é a consequência de intervir sobre a causa primária de um sintoma? É esse sintoma não ter força mais para se expressar no organismo da pessoa. E qual é o resultado de quando um sintoma não tem força mais para se expressar? É saúde. É justamente ter a resolução de um conflito. Ao invés de eu ficar tentando combater um sintoma, eu vou lá na causa. Quando o paciente, justamente, ele não era paciente ainda, ele era uma pessoa vivendo a sua vida, tendo os seus registros, vivendo os seus traumas, vivendo as suas situações, é lá que nós vamos atuar. No indivíduo são. Então, olha só. Que interessante. A nossa atuação, eu não sei nem se dá para falar que é na área da saúde. Exatamente. Porque hoje, o que é dito de intervenção na área da saúde é enquanto alguém está doente. Não. Aqui no tempo presente, nós temos um paciente doente. Mas a nossa intervenção é onde? Lá na história dele, enquanto ele estava bem. Ok? É ali. E o resultado disso é mega interessante. O nosso corpo, ele é algo incrível. Bruce Lipton já falava isso. Bruce Lipton fala que a nossa consciência é capaz de mudar a nossa biologia. A nossa consciência comanda a nossa biologia. Agora, sou eu quem estou falando isso? Não. Eu estou repetindo o que um cientista renomado disse. É um cientista renomado, não é de laboratório de fundo de quintal, não. É um cientista renomado em vários países. Renomado mundialmente. Então, olha só. Se você ainda não acredita que a nossa consciência é capaz de mudar a nossa biologia, eu convido você a bater um papo com o Bruce Lipton. Porque eu só estou replicando o que ele disse. Está escrito no livro dele. Ele não só fez pesquisas, mas ele comprovou essas pesquisas. Ele é um cientista que a gente dispensa falar do currículo dele. Mas, o bioalinhamento, ele conseguiu reunir ferramentas para que não seja só a questão da consciência atuando sobre a biologia. Porque nós conseguimos trabalhar com bebês também. Como assim? Exatamente. Trabalhar com bebês. E o bebezinho, ele não tem condições de trazer a consciência a um evento para contar para você uma história. Às vezes, o bebezinho nem fala. Temos bebezinhos que chegam até o consultório. Bebezinho com refluxo. Bebezinho com, sei lá, alergias gerais. Eles chegam com as mais diversas patologias. Bom, a questão é que eles chegam e a gente consegue resultados incríveis com eles. Até mesmo porque a consciência dele não atrapalha em alguns momentos. Ele não tem tanta crença limitante. Aliás, ele não tem crenças limitantes, um bebezinho. Ele chega e ele está neutro, mas ele tem percepção. Um bebê, ele está chorando no colo da madrinha, ele está chorando no colo do pai, ele está chorando no colo da tia, chegou no colo da mãe, ele para. Por que isso? Porque ele percebe o mundo. Ele percebe o que está ao redor dele. Não tem nenhum colo no mundo que se assemelhe ao colo da mãe. Isso é consciente? Não, isso é percepção. É instinto. É o que garante sobrevivência. É disso que nós estamos falando. Então, olha só. Existe uma percepção que cuida da nossa sobrevivência desde que um espermatozoide encontrou o óvulo. Eu diria cuida da nossa sobrevivência desde que você nem tinha sido fecundado. Por quê? Porque existe um espermatozoide ali que está recebendo informações. Existe um óvulo que está recebendo informações. Mas é exatamente isso. Então, por que eu contei tudo isso? Porque o biolhamento tem essa filosofia. O biolhamento não quer e não tem essa pretensão de sobrepor nenhum tratamento. Mesmo porque ele tem um objetivo fundamental, que é ampliar as possibilidades. E quando eu digo ampliar possibilidades, eu não preciso sobrepor nenhuma. Eu só apresento que também existe aquela possibilidade. Isso é um respeito que a gente tem com as outras terapias. É um respeito aos estudos anteriores. É um respeito a quem acredita. É um respeito a quem não acredita. Então, o objetivo do biolhamento é a gente apresentar que ele existe. Só isso. Por quê? Porque tem muitas pessoas, mas tem muitas, 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 muitas que tiveram excelentes resultados com o biolhamento. Que tiveram suas vidas transformadas. Então, eu me sinto na obrigação de divulgar isso. Eu me sinto na obrigação de dizer para pessoas que já perderam a esperança de que tem uma luz no final do túnel. Tem uma colega biolinhadora, a Roberta Arantes, ela deu um depoimento lindíssimo. E ela disse isso aos prantos. É você perceber que você pode ser luz quando aquela pessoa já se sente apagada. Quantos pacientes chegam até mim e dizem assim, você é minha última esperança. Então, olha só, eu me sinto na obrigação de divulgar todos os dias, com muito amor, com muito carinho, com muito zelo. Porque o que nós falamos, tudo tem, está embasado em algum lugar. Nós não sonhamos com o método e acordamos e falamos, vamos colocar essa teoria? Não. Nós fundamentamos, estudamos muito de verdade. Nós lemos muito, nós pesquisamos muito, nós praticamos muito e só depois é que a gente diz. Por quê? Porque quando a gente vai contar para vocês aqui algo, quando a gente vai citar, é porque a gente já tem histórias sobre aquilo. Tem muita história. Tem coisas que... tem mais história que muita gente que está assistindo. Eu tenho 42 anos indo para 43. Tem estudos aqui que tem mais história do que quem está assistindo. Então, nós sempre fundamentamos bastante, nós temos um zelo muito grande com a mensagem que a gente passa aqui. Tá bom? Então, o biolinhamento, ele é um método, é uma ferramenta para ampliar a percepção e ter suas consequências positivas em cima disso. Sem a pretensão nenhuma de sobrepor qualquer tratamento. Tanto que, se uma pessoa está tomando medicamento para enxaqueca, você não vai escutar um biolinhador falando assim, você tem que parar esse tratamento porque você está fazendo o biolinhamento. Não. Nós estamos falando de uma enxaqueca. De repente, uma pessoa... Ah, eu estou com um diagnóstico de câncer. Ah, mas eu quero fazer quimioterapia. Isso vai atrapalhar as sessões de biolinhamento? Olha, a pessoa tem o livre-arbítrio para escolher qual ou quais os tratamentos ela quer fazer, isolado ou combinado. Nós não vamos intervir sobre a escolha da pessoa. Nós não vamos dizer que vai funcionar melhor ou pior se ela deixar de fazer um tratamento. O que nós precisamos aqui dizer para vocês é que o biolinhamento existe como uma forma complementar se a pessoa já está fazendo um tratamento ou como uma forma única se a pessoa não está fazendo nada ou já desistiu de tudo. Mas em nenhum momento nós vamos dizer, interrompa. Não, isso não faz parte do que nós ensinamos no curso. Isso não faz parte de nós, eu, Adalto, que somos os criadores do biolinhamento. E o biolinhamento, ele é algo lindo por causa disso. Ele respeita a história do paciente, ele respeita as outras terapias, as outras intervenções, as outras ciências, enfim. Ele respeita tudo isso porque ele quer ampliar, ele quer o melhor para o ser humano. Ele não quer ser o dono da medalha. Sabe por quê? Tem muitos tratamentos, inclusive, que a pessoa está fazendo durante anos e aí faz sessão de biolinhamento e acaba. Ela tem alta. Finalmente tem alta. E os méritos, às vezes, vão para aquele tratamento anterior e falam, olha, faz três anos que a gente está e agora vimos o resultado. Eu falei para a gente insistir que uma hora o resultado ia aparecer. Mal sabe a pessoa que teve um dedinho do biolinhamento. Mas nós não queremos confete. Nós queremos ver a pessoa bem. Por quê? Porque a pessoa nos procurou e é isso que ela procura em nós. Alguém que com muito amor, com muito respeito, possa contribuir na saúde dela. É isso que nós queremos. Nós não precisamos de confete, de falar, olha, eu fiz isso, fiz aquilo. Nós temos muitos depoimentos espontâneos na internet de pessoas que se viram tão gratas e falaram, puxa, eu quero contar minha história e minha história com o biolinhamento. Então a gente abre o canal nas nossas redes sociais para essas pessoas. Mas o mérito, na verdade, é da própria pessoa. A gente, no biolinhamento, nós mostramos caminhos. Nós abrimos possibilidades de caminhos. Quem vai caminhar é o paciente. O mérito é muito, mas muito paciente. É quem se propõe a caminhar o caminho. Por isso que, outra questão que é muito bom a gente deixar bem clara, O biolinhamento é para todo mundo? Não. Como assim não? Porque o biolinhamento, ele exige uma autorresponsabilidade. Ele exige a participação do paciente. E aí, você me pergunta, poxa, mas você falou que trata de bebezinho. Como é que um bebezinho vai ter autorresponsabilidade? Como é que um bebezinho vai participar da sessão? Nesse caso de bebezinhos, nós solicitamos aos pais criar um ambiente, Ou pelo menos manter um ambiente harmonioso para esse bebê. O que eu quero dizer? Às vezes, temos brigas no lar. Às vezes, os pais achando que um bebezinho não percebe nada, ele percebe. Então, nós solicitamos para os pais deixar um ambiente bem favorável para esse bebezinho. É assim que ele consegue participar da sessão. Mas, existem pacientes que não estão muito dispostos. Quando ele encontra a causa do conflito, às vezes, ele prefere tomar um anti-inflamatório diariamente, Para sua fibromialgia, por exemplo, do que sentar de frente com o fator causal e bater um papo. Quantas fibromialgias foram resolvidas? Não pela conversa em si, mas pela atitude da pessoa em virar a página do fator causal do conflito. Às vezes, nem é preciso um grande esforço. Mas, a pessoa precisa estar disposta a caminhar a sua jornada, que pode ser dentro da própria sessão, muitas vezes, Ou pode ser nos próximos 30 dias depois da sessão. A pessoa vai caminhar a sua própria jornada. A pessoa é que sabe o peso da sua jornada. O que nós fazemos na sessão é apresentar o caminho e empoderar a pessoa. Aí, o restante é com ela. Por isso que o bioalinhamento não dará resultados em todas as pessoas. Sabe de uma coisa? Eu já tive vários pacientes em que foram cuidar de verrugas. Às vezes, uma verruga na ponta do dedo. E outros pacientes com câncer. Sei lá, qualquer tipo de câncer. Só pra dizer que... Da dimensão entre uma coisa e outra. Você tem um diagnóstico de uma verruga na ponta do dedo, você tem um diagnóstico de câncer em qualquer parte do corpo. Você sabia que eu tenho mais histórico de resultados satisfatórios com os pacientes que tinham câncer do que resultados satisfatórios com o paciente com verruga no dedo? Qual é o fator motivacional entre um e outro? Olha só quanto que a pessoa está disposta a caminhar a própria jornada ou deixar aquilo pra depois procrastinar. Deixar aquilo... Ah, isso aqui eu faço com laser. Então, não preciso olhar pra minha história. Eu vou lá e pego um bisturi, eu faço alguma coisa. Acontece que acaba ressurgindo essa verruga depois. Renascendo. Porque você não lidou com a sua história. Você lidou com o sintoma, não com a causa. Quanto mais pesado parece ser a história do nosso cliente, mais motivação ele tem. Mais disposto ele está. Quer ver só? Se você estiver com uma dor de cabeça infernal, algo inacreditável que você nunca teve antes, chegar alguém pra você e dizer assim, olha, toma isso daqui, pega, traz um copo pra você com alguma coisa verde dentro. Toma isso daqui que é bom, vai melhorar. Se você estiver com a dor de cabeça infernal, você não pergunta nem o que é. Você simplesmente toma. E por que que você faz isso? Você fica falando, ah, isso aqui é comprovado cientificamente, isso daqui você nem questiona. Por quê? Porque você tem uma motivação de eu quero e é agora. Eu faço a minha jornada. Eu não questiono a minha jornada. Se você quiser questionar, tudo bem. A gente pode apresentar todos os fundamentos, sem problema nenhum. mas o que eu quero dizer, por que que uma pessoa com câncer, ela muitas vezes consegue resultados mais expressivos do que uma pessoa com algumas verrugas ou com uma verruga, tá? Ela não questiona, ela simplesmente ultrapassa as crenças limitantes. Ela deixa a percepção dela se ampliar. Ela está aberta a novas possibilidades. E depois, se ela quiser entender, ou durante mesmo, mas como que você descobriu isso? Por que que você fez isso? É com essas palavras, o que que você diz? Nós vamos explicando na sessão. Não há problema nenhum. Porque é um tipo de intervenção, é uma ferramenta que tem coerência, sensatez e principalmente fundamento. Esse fundamento não é um sonho que nós tivemos. Esses fundamentos estão em livros, em pesquisas científicas. Nós apenas organizamos isso para que pudéssemos ter uma direção para ajudar as pessoas. Senão fica tudo solto no ar. Como simplificar isso? Como colocar em prática todo esse conhecimento? Foi o que nós fizemos. Esse foi o nosso desafio, a minha jornada e do Adalto. Como colocar em prática várias teorias sobre ciências, sobre aquilo que tem coerência, sobre aquilo que a gente ama, sobre aquilo que a gente acredita. Esse foi o nosso desafio e nós conseguimos isso há cinco anos atrás. Para esse formato, tá? Porque esses nossos estudos, eles são de longa data. De longa data de verdade. Nós falamos que é há cinco anos, porque há cinco anos é que surgiu o termo bioalinhamento. Mas os nossos estudos, eles são de longa data. Esses cabelinhos brancos aqui, eles não são charme, não. Então, eles são reflexos de noites mal dormidas, pesquisando, de viagens, de cursos, de dedicação. Então, quando a gente fala algo aqui, não é porque nós sonhamos e simplesmente falamos ah, isso aqui é capaz que dá certo. Não, nós estudamos, pesquisamos, fundamentamos, colocamos em prática e quando você faz isso, você encontra dúvidas, aí você faz tudo de novo. Tem trabalhos nossos que passaram por bancas, né, bancas de pós-graduação defendendo essas nossas organizações. Isso tudo é muito tranquilo pra gente falar, porque foi validado por banca. Mas a minha intenção aqui é que mais pessoas conheçam que há possibilidade de ter esperança sobre aquilo que às vezes já é uma sentença pra ela. Às vezes, quando uma pessoa fala você é minha última esperança, isso corta o coração. dentro de um mundo enorme, dentro das pesquisas, a pessoa chegar pra você e falar que você é a última, quer dizer, se você não conseguir ajudá-la, o que será dela? Porque, pelas palavras dela, ela já desiste. Então, nós estamos aqui estudando ciência, nós estamos aqui trabalhando e pensando como é que a gente pode fazer diferença no mundo, como é que a gente pode impactar vidas positivamente. Eu acredito assim, cada dia que passa, cada momento que passa, nós temos assim, muita oportunidade de ajudar o próximo, de ajudar alguém. Esse próximo pode ser alguém da família. Esse próximo, às vezes, é tão próximo que você está precisando ajudar a si mesmo. E como é que eu ajudo a mim mesmo? Dê atenção às suas dores, dê atenção às suas faltas, às dificuldades que você tem e procure pessoas que possam ajudar você a encontrar os preenchimentos desses vazios. Tem muita gente boa no mundo gratuitamente querendo fazer isso, tentando ajudar as outras pessoas.